Começa agora o programa de Flávio Dino. Minhas amigas, meus amigos do Maranhão, quatro anos atrás escolhemos juntos um novo caminho. Não foi fácil governar no meio da crise, mas eu tenho a consciência tranquila de quem trabalhou muito e deu prioridade ao que mais importa para você e sua família. Mais escolas, mais hospitais, mais segurança. O Maranhão tem um novo jeito de governar. Flávio fez em quatro anos, o que a oligarquia não fez em cinquenta. Para começar, tirou as grades que cercavam o palácio. Trabalhou ao lado do povo e foi o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Oito grandes hospitais, setecentos e cinquenta mil atendimentos na Força Estadual de Saúde, a maior tropa da história, mais de dois mil e seiscentos quilômetros de asfalto, vinte e seis IEMAS, quarenta escolas de tempo integral. E está acabando com as escolas de Taipa no Maranhão. Fizemos mais para quem mais precisa. Trabalhamos para todos e por todo o Estado. Já melhorou e vai melhorar ainda mais. Essa mudança não pode parar. Avançamos muito, mas perfeito, só Deus. Por isso, o seu voto vai escolher mais do que um governador. Vai escolher um destino. Encerramos um ciclo de cinquenta anos de poder de um único grupo. E o nosso governo é apenas o primeiro capítulo dessa história. Peço o seu voto para continuar esse trabalho quando o Maranhão é mais livre e mais justo. Porque o Maranhão é de todos nós E meu coração está querendo mais Onde havia medo a justiça Aquele tempo ruim ficou para trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixar mudança, seguir em frente A gente sabe que está no rumo certo Eu acredito no Maranhão. As riquezas dessa terra Podem levar prosperidade e justiça para todos Juntos, seguiremos em frente O Maranhão é sim de todos nós Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos, é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Governador nos braços do povo Deixa o homem trabalhar Terra de rio e de mar Que navega dentro da gente Imensidão de pulsações Tanta força E tanto abandono Tanta riqueza E tão poucos donos Enfim, um grito de liberdade Queridos leões Sejam bem-vindos à democracia Abrimos as portas do palácio Um Maranhão de todos De todos De todos Vidas que importam A esperança que se renova O caminho ainda é longo Mas olha o tanto que a gente já andou A criança está estudando O menino está viajando A mulher trabalhando O homem está plantando Tem comida na mesa Tem dignidade Não estamos mais sozinhos Sorrimos afinal E estamos aqui para contar essa história O nosso destino é ser feliz Estamos juntos Somos fortes Temos orgulho de nossa terra Viva o Maranhão E vamos a uma grande vitória No meio a cinco